Bom irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus Cristo Estou mais uma vez aqui porque eu prometi que ajudaria os irmãos a fazer a informar como é que eu faço vindo para a igreja, para a Santa Ceia Então estou aqui com os elementos, aqui estão as uvas Eu não preciso mais do que isso, né? As uvas, uma panela que eu tiro para poder amassar as uvas As mãos sempre limpas, certo? O açúcar já está aberto aqui, para poder também ajudar na fermentação Aqui o recipiente onde eu vou ficar jogando as uvas amassadas E para ajudar os pastores, que eu sei que tem um pastor ainda da mensagem Que dá a ceia dos irmãos com o vinho, né? Vinho comprado em mercantilho, supermercado E eu sugiro, meu irmão, que não façam isso Porque o profeta na mensagem Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 151 Ele disse aqui, pregado em 1965 Ele disse, parágrafo 151 Ouvindo em Jeffersonville agora Há uma família chamada Wright O irmão Wood e eu descemos ali para você Para você E ali para você vê-los Eles fazem o vinho da comunhão da igreja Eles fazem o vinho da comunhão da igreja Aqui também na mensagem A chave para a porta Pregado em 1962 Parágrafo 147 Ele, o profeta orando, ele disse Bondoso e santo pai Jeová O grande e todo poderoso Envia tuas bênçãos sobre o teu povo enquanto esperamos Perdoa nossos pecados E agora te oferecemos esse sacramento Este vinho As uvas cresceram Irmãos de ministros As amassaram E foram transformadas em vinho Para a causa que estamos agora trazendo a ti Que isso possa representar Para nós o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Eu oro a ti pai Para que santifique o vinho Para este propósito Então está aqui O profeta Em duas mensagens Ele mencionou isso Que tinha que ser feito Primeiro A unha Wright Da viúva E eu acredito que era A viúva E tinha também Ele disse que tem que ser por Mãos de ministros Não pode ser um vinho Não pode ser um vinho Comprado em outro lugar Então faça seu vinho E é muito simples Certo? Pronto Você joga as uvas aqui Tá? Vai separando As uvas Eu coloco geralmente Vou fazendo logo Compro de meio e meio quilo Porque eu não tenho aonde comprar Diretamente Lá do Lá do sul Tá certo? E com as mãos limpas Você começa A amassar Com as mãos Nunca com os pés Viu? Olha É simples Você Já começa A amassar As uvas Desse jeito Ela vai ficar Toda amassadinha Claro que eu não vou Gravar Amassando Todas as uvas Né? Então Quando tiver amassada Todas as uvas Eu mostro pra vocês Como é que Vai ficar Aí depois de tudo isso Eu tiro os talos Das uvas Claro Separo Porque O talo até Junto aqui com as uvas Assim Ele me ajuda A Né? A amassar Aqui Porque os talos aqui Ajudam muito Tá? O que eu digo É essa parte Que segura as uvas Essa partezinha aqui Que as uvas estavam Penduradas Né? Sempre um recipiente Aqui do lado Pra colocar Os talos Né? Então É assim que eu mesmo Preparo O vinho Para a ceia Do Senhor Deve ser feito Com você Meu caro amigo Pastor Meu irmão Em Cristo Jesus Nunca dê para A sua Congregação Para a igreja Um vinho Comprado Da bodega Do bar De um mercantil Feito por mão De ímpio Né? Aí você vai Estar Misturando As coisas Vamos tentar fazer O melhor possível Né? Para que a gente Possa fazer E agradar O Espírito Santo E fazer da maneira Que o profeta Orientou Né? Ele disse Que tinha que ser feito Por mão de ministros Por mão de santos Se você não Quiser fazer Separa um diácono Um irmão Para fazer Né? O vinho Da ceia Né? E aqui você vai Separando o que? Eu vou tirando Os talos Né? Os talos aqui Jogando fora Né? Para quando ele Não ir Junto com O bagaço Aqui Esse talo aqui Você tem que tirar Certo? Você vai tirar Aqui os talos Jogando aqui No recipiente Para depois Jogar lá fora Mas está aí Ó Então ele fica Assim ó Eu acredito Que dê para aqui Dá para você ver Ó Tá? Ó Fica desse jeito aqui Isso aqui Certo? Vai fermentar Durante Quando eu terminar Esses Amassar as ruas Tordinho O que é que eu faço? Eu coloco Durante Cinco dias Nos três primeiros dias O que eu faço? Eu de manhã E a noite Eu mexo Um pouco Depois que toda ela tiver Eu pulo uma Toda ela Sempre assim Use uma roupa também Que você vai Vai usar aqui Para não Porque Aonde pega Isso aqui Se for uma roupinha Branca E você Sempre uma roupa Separada Para Para não Tingir a tua roupa Porque é difícil Mas sai Viu? Sai não Fica Lá E você vai perder A sua roupa Então Prepare uma roupa aí Para fazer esse tipo De trabalho Viu? Está aqui Então Você vai fazer isso aqui Com todas as uvas Não precisa lavar a uva Eu nunca lavei E os vinhos saem muito bom Viu? Primeiros três dias O que eu faço? De manhã e de noite Eu mexo Para que as uvas De manhã e de noite Quando elas estão aí ainda Nesses três primeiros dias Porque Para se desprender Da casca da uva Aquela cor bonita Para ficar mais bonita ainda A cor da uva Então você vai amassando Paciência Coloque um louvor Fique em espírito Né? E Você vai fazer isso aqui Com todas As uvas Ó Olha como é que faz Eu jogo aqui Né? É? Quando eu tiver Terminado De amassar Todas as uvas A gente volta Tá bom? Chegou a hora De colocar o açúcar Você vê que agora Aqui já está Já As uvas Todas elas esmagadas Viu? E agora Por exemplo Eu comprei Doze quilos De uvas E agora Chegou a hora De você Deixar agora Em repouso Durante cinco dias Para fermentar Eu coloco Para doze quilos Meio quilo De açúcar Tá certo? Meio quilo De açúcar Para poder Ajudar Na fermentação Aqui É assim que eu faço Doze quilos De De uva Aí tem isso aqui Você vai deixar Agora aqui Depois de toda Ela espremida Amassada Depois que eu coloquei O açúcar Tá certo? Eu mexo E passo aqui Eu estava dizendo Cinco dias Aqui dentro Certo? Os três primeiros Três dias De manhã e à noite Eu mexo Para que a cor Da casca da uva Se desprenda Para o vinho Aí do quarto E quinto dia Eu não mexo Certo? No quinto dia É que eu vou tirar Esse bagaço Aqui E colocar O líquido Certo? Para uma garrafa E aí eu vou continuar Primeiro dia Como eu disse Eu mexo Para que O vinho Quando ele começar A fermentar Mais ainda Ele se desprenda Da casca A cor Viu? Olha aí O segundo dia Veja como é Que ele já está aqui O vinho Viu? O segundo dia Ele já está Bem mais Concentrado Deixa eu ver aqui Para vocês verem Como a cor Está melhorando Entendeu? Esse aqui é o segundo dia Agora eu vou mexer Para que ela se desprenda Mais ainda Desprenda mais ainda Aí Hoje agora Terceiro dia mexendo Já mexi Ó Como fica mais escuro Está entendendo? Pronto Já não mexe mais Agora Pronto Hoje vou ter Terceiro dia Não mexe mais No dia Chegou a hora De tirarmos aqui Não é? Olha aí Como foi que ficou O líquido Desceu Todinho E ficou aqui Só o bagaço Por cima Eu vou ter que tirar Esse bagaço E colher o líquido E colocar em outro recipiente Para poder colocar Nas garrafas Para o processo De continuidade Da fermentação Bom Hoje é o quinto dia O quinto dia Nós vamos hoje Tirar Como eu mostrei Para vocês aqui Todo esse bagaço E nós vamos colocar Em outro recipiente As garrafas Já Todas elas Já Esterilizadas Limpas Para colocar o vinho E aí O que eu vou fazer Eu vou tirar Daqui Primeiro Esse bagaço Geralmente Eu coloco Pego Duas panelas Uma sendo Tirada Para que a gente Possa aproveitar O máximo possível Do vinho Que vai sair daqui E Vou tirando Vou tirando O bagaço Daqui Colocando Primeiro o bagaço Aqui Vai escorrer Um pouco Do vinho Para essa panela Já que ela Também é uma peneira Então você vai ver Que eu tiro O excesso De bagaço Ó Coloco aqui Para ele escorrer E aproveitar O máximo Possível Né Do líquido Da Propriamente De correndo aí Que ela vai escorrer Escorrendo à vontade Pronto Deixo aqui Do lado Um pouco Aí agora O que é que eu faço Vou ter que ter Um copinho Linto E vou aqui Agora tirando Devagar Para passar Para esse Recipiente O líquido O líquido Já que vai Fermentar Né Ó O que eu faço Claro que Esse balde É bem Lavadinho Direitinho É assim Que eu faço Entendeu Com paciência Tem esse aqui Que eu estou tirando Coloca aqui Em cima E aqui Essa outra Peneira Olha aí Mesmo assim Com toda essa Peneira Que eu estou fazendo Aqui Ainda passa Um pouco De borra Né Que eu coloco Aqui também Certo E assim Vou até Terminar Com o pó Já já Quando tiver Tudo já passado Para Esse balde aqui Para a gente Não perder tempo Certo Bem Agora Tirei todo o bagaço E agora Está só o líquido Certo Só Agora O líquido Ó Ainda está em processo De Fermentação Né E aqui Para melhorar ainda Eu vou colocar Dois escubizinhos Desse aqui De Uns quatro Cinco Esco Desse de açúcar Tá certo Para poder Ele Fermentar Mais Ainda Viu Fermentação Pronto Não é mais do que isso E a gente Você mexe Tá certo Mexe um pouco Né Para poder O açúcar Fazer A Ajudar na fermentação E fica Um pouquinho mais gostoso Se você não Colocar Assim Ele fica Meio Sabe Amargo No final Eu não gosto Muito Não Eu gosto De ele Mais doce Sabe Porque sangue É doce Sangue Não é amargo Né E agora Com tudo Lindo Está aqui A garrafa Já A garrafa Já Estrelizado Tudo mais Eu uso Sempre A peneira Também Bem depois De tudo Isso E já Começa A passar Para a garrafa Certo Ovinho 12 quilos De uva Deu quase Nove litros Deve estar Aqui Né Aqui Duas garrafas Dessa Cada garrafa Dessa Deu Quatro litros E meio E essa Aqui Está quase Cheia Não Enche Até a tampa Porque ele Vai Fermentar E vai Sair Aquela Porra Para não Sujar E entupir Isso Aqui Eu coloco Né Veja Uma Arrolha E um Canudinho Com Um Orifício Para poder O gás Passar Então Eu coloco Aqui Nas Duas Tá Certo Dessa Maneira Eu mesmo Faço Isso Aqui Pego Arrolha E faço Uma furadeira Um buraco E passo Esse canudo E agora Encho Esses Recipientes De água Tá certo Para poder Cuidado Para nunca Deixar a água Entrar no vinho Muito Cuidado Viu Água Esculhando A tudo Viu Então Aí Você bota E Aqui É o momento Da fermentação Ele vai Começar A sair As bolhas Né Quando Ela tiver Aqui Já Toda Lacradinha Vai Sair As bolhas Viu E você Vai Ver Que Eu trabalho Dessa Mandeira Em 20 Dias Depois De tudo Isso Aqui Pelo menos Meu vinho Já está Pronto Para Ceia Coloca Isso Aqui Amar Assim Certo Faz Não Sair E pronto E deixo Ele Até Começar A borbulhar Porque Vai Fermentar Aqui Dentro E aí As bolhas Vão Começar A sair Se tiver Alguma Borra Daqui a 10 Dias Ela Repousa A borra E é Essa borra Que fermenta O que eu faço Daqui a 10 Dias Eu tiro Muda as garrafas Quero aqui Agradecer O irmão Wilson Que foi O fornecedor Das garrafas Ele trouxe Várias Garrafas Dessa Para mim Deus abençoe A vida do irmão Wilson Para a gente Poder fazer o vinho Tem aqui Umas 6 ou 8 Garrafas Acho que Umas 6 ou 7 Garrafas dessas Conseguidas por ele Vou até E aí Se tiver mais Trago Para fazer Uma quantidade maior Então está aqui Vamos aguardar Ele agora Começar a borbulhar Aí eu gravo Como é que fica Que o gás Que é gás Escarponto Alguma coisa assim Começar A fermentar Aí depois Que para de fermentar O vinho está pronto Mas daqui a 10 dias Eu vou ter que tirar daqui Porque vai ficar Mais ou menos Um dedo de borra Aqui embaixo Passo para uma outra Garrafa limpa Para diminuir A fermentação Isso aqui É um processo rápido Né E o vinho Pelo menos Quando eu faço É rapidinho Para a gente ter acesso Já tenho lá Meu estoque Tenho aqui Ainda vinho Já fiz Mas quando está Só uma garrafa Ou uma garrafa e meia Eu já faço mais Para não faltar Dos cultos Então você meu irmão pastor Está aí É muito simples Depois veja aí O vídeo Como é que é feito Simples demais Qualquer um pode fazer Então que Deus te abençoe Em nome de Jesus Cristo E volto Para mostrar ele Já também Fermentando Viu? Tá bom? Deus abençoe Até mais Ó Quando ela começa Ainda está começando A borbulhar agora Então essas bolhinhas Que começam a sair É a fermentação Olha como é que está aqui Isso aqui tudo é fermentação Tá Está saindo Está começando já a fermentar Tá vendo? Olha o outro aqui também Esse ainda está lento Mas isso vai ficar bem rápido Só para vocês terem uma ideia Isso é Como essa aqui está mais Ó Está mais vazia Demora um pouquinho Isso aqui é a fermentação Olha aí Como é que já está Viu? Isso vai fermentar Vai começar a fermentar muito As bolhinhas vão sair rápido Viu? É assim Quando terminar de fermentar Parar dessas bolhinhas É porque já está pronto Viu? 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 Obrigado.